Muito bem pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de visita guiada e narrada da Vila Ipanema Imobiliária. Hoje eu vou trazer para vocês esse apartamento aqui no Flamengo, na rua Buarque de Macedo, na quadra da praia e do Parque do Flamengo, muito pertinho da estação do metrô Largo do Machado, farto comércio, condução, apartamento com vaga de garagem e lá na cobertura de uso comum temos uma área de lazer com espaço para festas, infelizmente não vou poder gravar lá, mas vamos começar aqui mostrando o apartamento Sol da Manhã, com esse visual muito legal, aqui atrás está o estacionamento terreno do Detran, é uma vista muito ampla, muito livre, temos umas palmeiras aqui na frente muito bonitas, é um apartamento de dois quartos com banheiro social, dependências completas, vaga na garagem, tem opções legais aqui, intervenções muito interessantes que você pode fazer na hora de modernizar, dá para fazer suíte, vamos lá, vamos começar então mostrando o salão, salão com piso intacto, muito bonito, tem um pequeno hall de entrada e são apenas dois apartamentos por andar, isso é muito legal, porque se você quiser fazer uma intervenção lá no hall do elevador, você só tem um vizinho para convencer. Muito bom, todo apartamento com esse pé direito altíssimo, dá para fazer aqui projetinho de iluminação, trabalho de gesso, fica uma altura maravilhosa. Olha só o outro ângulo aqui do salão, o salão faz dois bons ambientes, temos ali o famoso cachimbo, mas é um cachimbo muito largo, dá para fazer aqui um ambiente de refeições. Aqui temos o primeiro quarto, é o mesmo visual do salão, ótimos armários embutidos, atrás desses armários tem uma conexão, tem uma porta que pode ser utilizada para interligar com o quarto master, master. Agora eu vou mostrar para vocês o quarto master, vou mostrar em fotos, nos dois ângulos, lembrando que esse é um quarto que pode ser feito suíte, ele faz dois ambientes, tem o mesmo visual do salão. A porta de serviço é do lado da porta social, então se quiser matar aquela porta para ganhar mais uma parede de armários, mais uma bancada, fica à vontade que não atrapalhe em nada a logística da casa. Vamos lá, temos aqui então a área de serviço que é enorme, dá até para utilizar parte dela para fazer uma copa, espaço para máquina de lavar grande, são dois secadores de teto grandes aqui, um prisma muito bem arejado. Temos então aqui as dependências de serviço com ventilação e iluminação naturais, ali à esquerda está aquela janelinha de ventilação para o banheiro social atual, então nota que você pode aproveitar esse espaço do banheiro, do quarto de serviço, criar um outro banheiro daquele mesmo tamanho, até maior, torná-lo social e aquele banheiro já existente se tornar o banheiro da sua suíte. Banheiro de serviço sem sacrificar o banheirinho de serviço, né? Olha só, esse lá tem duas prateleiras grandes ali atrás, tem uns robocóis de vidro permitindo a entrada da ventilação, desculpa, da iluminação natural. E conforme eu comentei, lá em cima tem uma área de lazer na cobertura de uso comum. E é isso aí, eu espero muito que vocês tenham gostado, clique no link com todos os detalhes aqui embaixo na descrição, não deixe de assistir os outros vídeos de visitas guiadas e narradas da Vila Ipanema Imobiliária. E até logo! E até logo!